Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você é inscrito, deixa o gostei. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal também. E deixa aquele gostei bem legal pra estar fortalecendo o nosso canal. Hoje eu vou fazer a apresentação da minha abertura de caixa Demilus. Eu tenho duas caixas aqui que vieram. Demilus. Uma é o brinde do Fidelidade e a outra são os meus pedidos. E eu vou estar abrindo agora pra vocês. Aí vem aqui o nome frágil, porque são as minhas assadeiras, né? Aqui tá o meu nome certinho. E eu vou estar abrindo... Esta minha caixa. Estou sobranciosa pra ver os tamanhos, né? Direitinho. Gente, como é que eu vou? Como é que abre aqui? Tomara que elas estejam inteiras. Tão super... Preocupação de elas estarem... Algumas trinca, alguma coisa assim. Ai, gente, como ela é enorme. Linda, maravilhosa a minha assadeira. Ela não tem tampa. Ai, veio também aqui. Junto com elas... Um garfo... Pra churrasco e uma faca. A marca da faca é Original Line. Não conheço. E... Esse aqui é o meu brinde de fidelidade, né? Quer dizer, na verdade, é uma parte do brinde, né? Que a gente tem que conquistar a outra parte do brinde. Que são mais travessas. Mas eu já estou adorando esse brinde. Essa primeira parte do brinde. E vou me esforçar bastante pra alcançar a segunda profeia. Vou colocar ela aqui. Vou guardar aqui na minha cozinha. Vou deixar ela aqui no cantinho. Agora eu vou abrir a minha caixa de milhos com os produtos, né? Com os pedidos. Não sei se dá pra vocês verem. Fechadinha aqui. Estou abrindo agora. Vou abaixar o celular um pouquinho pra vocês estarem me acompanhando na abertura. Aqui, ó. Dá pra ver. Não dá agora? Pelo menos vocês me acompanham na abertura. Aqui tem um sutiã espumado albade. Eu vou abrir ele rapidinho, né? Pra o vídeo não ficar tão comprido. Esse aqui é o branco sutiã albade. Número 48. Ele é muito bonito, gente. Esse aqui, ó. Agora é o número grande. Número 48. Ele tem uma renda. Ele tem renda aqui na frente. No deporte. Na lateral também. A lateral dele é um pouco alta. Muito bonito. O fecho é aqui atrás mesmo. O bojo dele é sem aro. Ele é muito bonito. Tenho aqui também o supermerlote. Vou estar abrindo pra mostrar pra vocês. Vou abrir aqui em cima. Melhor. Muito bonito, gente. Esse aqui é o tamanho 40. Ele tem um bojo bem reforçado. Uma espuma bem grossa aqui dentro. Vocês podem ver a relevância dele. Número 40. A alça dele é grudada no bojo. É bem diferente. Diferente. Ó, já é grudada a alça. Ele tem renda na lateral. E também é todo revestido na renda. É muito bonito o recorte desse sutiã. Aqui tem a calcinha. Não, sutiã fofita. Número 10. Outras mocinhas, né? Olha que coisinha mais fofa. Olha lá. Número 10. Aí aqui tem a calça baixa fofita. Número 12. Tive que pausar o vídeo, mas já voltei rapidinho. Aí aqui tem a calça baixa fofita. Número 12. Tenho aqui também box júnior, júnior ultra leve na cor marinho. Aí tem a na cor carmim. E deixa eu ver se tem mais alguma aqui. E na cor grafite. Eu vou abrir a marinho. Essas aqui estão iguais. Vou abrir essa. Todas elas são tamanho C. Ela é muito bonita, gente. Olha isso. Ela tem um detalhe verde. Uma Miseus. E ela tem umas listinhas verdes também. Aqui eu tenho a calça clássica Coto. Tamanho M. Comprei um acrescentar da reunião. Aí eu tenho mais aqui. Marinho, azul também. M também. M também. Outra também M. Outra M. Acho que são só cinco mesmo. Cinco dessa. Aí tem a... O Soutinho Ultra Leve. Esse aqui eu tinha pedido errado. Na campanha passada. Eu me confundi com os códigos. Na verdade era pra ter pedido esse de tirinhas. Eu pedi aquele top. Ele não tem tirinhas. Aí eu tive que pedir nessa campanha agora. Aí eu tenho aqui. Aqui, ok. A bermuda... Virtuel. A bermuda é... Ela é bonita, gente. Ela tem uma renda. E... Ela ajuda você... Ela ajuda você a... Essa bermuda aqui, ela ajuda a prevenir a assadura, né? Ela tem um tecido bem gostoso. Renda elástica também. E ela é o mesmo modelo daquele biquíni ternece. Esse aqui é o tamanho G. Por bege. Aqui eu tenho uma plaquinha de milos. Que eu pedi pra minha amiga, né? Que ela falou... Ai, coloca pra mim a placa de milos. Que esse mês eu não vou... Não vou mandar pedidos. Aí pede pra mim, por favor. Aí eu vou pedir. Pra minha amiga. Ah, tem gente. Tem outra Box Junior. Preto, gente. Aí aqui tem a tanga Newport. Tá com... Azul Laguna. Essa tanga Newport. Tem as alcinhas roxinhas. As argolas são douradas. E esse aqui é o tamanho M. Aí eu tenho aqui também o Sutiã Espumado Gradisca. Esse aqui vocês já conhecem. Eu já pedi várias vezes, né? Mas não custa. Mostro novamente pra vocês. Esse aqui é o tamanho 44. Ele é marinho. Com detalhe branco em renda. Pronto. Voltei. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Voltei. Estava mostrando aqui o Sutiã Gradisca. Número 44. A espuma dele. É uma espuma média. Ele tem aro. Tem também detalhes em renda branca. Tem também aqui a camisola Nova Gradisca. Ela é muito linda, gente. Muito fofinha. Detalhes em branco. Ela é curtinha. Detalhes em branco. Alcinhas reguladas. Deixa eu ver. Tem outra coisa aqui. Deixa eu ver. Body modelado. Número 46. Essa cor é a cor azul capri. Eu tenho um body desse aqui. O meu é preto. Essa aqui é a nova cor. Número 46. Aí aqui tem a folha de pedidos. É a mesma que eu já tinha, né? 17, 18, 19 e 1 de 2019. 2018 a 2019. Aí aqui eu tenho também o biquíni. O biquíni Gradisca. Ele é em algodão. Ele não é tão grande, gente. E tem uns que são bem grandes atrás. Isso não é grande. Ah, e tem mais aqui. Cadê o que eu quero? Cueca? Mais uma cueca daquelas Junior. Outra leve. Que eu vou lhe para vocês. E mais uma calça baixa Cotto. Calça clássica Cotto. Eu também já abri para vocês. Tem aqui o pijaminha unicórnio. Pijama não. Um short doll. Tamanho 12. Muito lindinho. Com tema de unicórnio. Esse aqui é o unicórnio bebê. Olha. Que lindinho. Tem arco-íris. Tem um unicórnio bebezinho. O short. Ele tem uma barra rosa. Esse short doll é todo em algodão. Tem detalhe de laço na frente. Estampa de unicórnio. E arco-íris também. E veio aqui uma revista de milos. Essa aqui é a campanha 19. E campanha 1. A campanha 19 de 2018. E a campanha 1 de 2019. É a revista que a Demilus lança para o final de ano. Tem algumas novidades aqui. E tchau, tchau. Tchau. Tchau.